Por aqui, a noite é uma criança, mas o que será que acontece quando a diversão vira desconforto? Essa é uma realidade comum para muitas mulheres ao sair de casa e curtir a noitada paulistana. A Lei nº 17.635, que é obrigatória desde agosto, exige que bares, restaurantes e casas noturnas prestem auxílio às mulheres em caso de assédio ou violência. Essa realidade mudou a rotina de quem trabalha na noite. É o caso desta gerente de um bar na Vila Mariana. Primeiramente, a gente tenta acolher a pessoa, se ela se sinta abusada ou que a pessoa esteja incomodando ela. Segundo passo, a gente pede para o segurança orientar a pessoa que estiver causando qualquer tipo de abuso, falando ou gestos, ou olhando demais. Se a gente ver que vai persistir, a gente pode chamar a viatura, a polícia e dirigir a pessoa ao DP para que tome as providências necessárias. Pela lei, o bar ou restaurante deve ter uma placa no banheiro, com as instruções de ajuda. Depois, prestar atendimento, acompanhar até o carro e chamar a polícia são algumas das medidas que os locais devem seguir. Outra obrigatoriedade é fazer um curso de formação. Daniel Zwipe é dono de um bar também na Vila Mariana e já está no terceiro módulo. Antes mesmo da 17635, a gente já tinha outras leis que falam sobre o tema, a gente já tinha tentado fazer alguma coisa colocando cartazes nos banheiros femininos. Com a 17635, com esse curso agora que eu fiz, eu vi que faz todo sentido ter esse, só que daí agora o informativo é um pouco diferente, o cartaz é um pouco diferente, tem outro modelo. Então a gente colocou nos dois banheiros femininos e um na entrada também. Ainda assim, gerentes e donos enfrentam problemas em relação à comunicação com a Secretaria da Mulher. Em questão aos cursos em si, eu acho que está um pouco dificultoso a comunicação entre a Secretaria com nós, comerciantes. Porque, por exemplo, o curso foi disponibilizado agora no começo de agosto e todos nós aqui do time nos inscrevemos para fazer o curso, porém só eu recebi o link de acesso, só recebi o usuário de acesso.